Música É o resultado de um trabalho que temos feito nos últimos anos e, obviamente, todos os prémios são bem-vindos. É sempre um ponto positivo na nossa atividade. E que conselho daria a quem quer-te o sucesso neste setor? Que sejam resilientes e que, trabalhando com afim, consegue-se. E, para finalizar, eventos como este fazem a diferença no setor? É um evento que é surpreendente. Portanto, é um setor, digamos que é fácil fazer uma gala de televisão, de automóvel, direto. As oficinas é sempre aquela área mais... não tão... Mais oculta. Mais oculta e, portanto, acaba por ser interessante e muito agradável. Obrigado por participar deste setor. Música Música